Bom dia, gente! Então, começando mais um vlog aqui no canal. Agora eu tô tomando meu cafezinho da manhã, que é um bolo de Páscoa, um cafezinho preto. Que esse bolinho foi que nós ganhamos lá na igreja, né? Na verdade, foi até meu filho que ganhou. E é isso, gente. Gente, então eu vou começar meu dia e vou mostrar pra vocês, tá bom? De repente eu faço uma lasanha pro almoço e eu vou fazendo, né? Tomando coragem. E eu mostro pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gente, já vou começar dando um jeito nessa pia. Olha como é que essa pia tá. Meu Deus, olha isso. É, galera. Não é mole, não. Se é dona de casa, não é mole, não. Mas, né, quanto mais demora, pior. Então, eu já vou dar um jeitinho aqui. E depois eu vou dar um jeitinho na sala também. Porque a sala também, tá? Parece que passou um furacão. Mas, deixa eu pegar nessa luz. Ai, coragem. Enfim. E aí Se inscreva no canal. E finalmente, a paz reinando na cozinha. Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Cozinha limpa é a melhor coisa. É a melhor coisa. Adoro. Gente, tudo limpinho. Tudo limpinho. Bom, enfim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma roupinha na máquina e vou botar feijão no fogo também. E aí, daqui a pouco, eu volto pra dar um jeitinho naquela sala. Porque só Jesus na causa. E aí, daqui a pouco. E aí, daqui a pouco. Então, aqui tá a sala. Vim logo mostrar pra vocês. Olha como é que tá esse sofá, gente. Apesar que minha sala tem pouquinha coisa, né? Mas, ó. Uma almofada ali no chão. É porque a gente usa aquela tomada ali. Quando o celular tá descarregando, a gente deita ali, né? Aqui tá aparentemente ok. Aí, aqui, ó. Olha lá. Chinelo. Computador ali. A mesa não tá tão bem das melhores. Enfim. Aqui tem um doguinho que veio dar bom dia, meu amor. Ô, meu Deus. Bom dia, querido. Gostoso. Sempre tá aparecendo nos vídeos, né, meu amor? Sempre tá aparecendo. Que mamãe ama você, neném. Que coisa linda. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. no canal, ative as notificações e pra quem chegou agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, gente. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau!